Espelho, maquiagem, vaidosas demais Só mundo, estilo, personalidade, mas no fim iguais Gostam de guerra e paz, em quatro paredes, é só nós, é bem que a gente faz Vamos as garotas de biquíni pela praia, de óculos escuros, top mini saia Tomara que caia, calça leve, o tempo para Elas tem um poder e escantaram, sabem deixar de cara Gente provocante, despertam o olhar, seu praje é endipto e sem tatuagem Vixe, a maior viagem, seja curta, caseira, vivida, aventureira As crazy baladeira, que só tem sacanagem O lance, sem tempo pra bobagem, responde romance, pipoca O sininho, o ambiente aconchegante, suspiro ofegante Ai, ai, G-A-R-O-T-A-S As garotas sabem provocar, quando elas passam eu paro pra olhar Quero as garotas sim, aqui perto de mim, são elas que fazem o mundo girar Porque eu quero as garotas, G-A-R-O-T-A-S E mais garotas, G-A-R-O-T-A-S E mais, essas garotas são demais São demais, quando elas passam, trazem paz Coisa linda de se ver, ó Levanta a lupa e quero mais Quero mais, então vem Vem mais, vem mais Garotas são garotas e eu fico observando, vai e vem Não tem mais ninguém, só nós dois O clima de romance tá empurra Convivante amante da lua Os olhos se misturam, só nós ali Tem as doce menina Tem as maluqueira Tem as tipo vila Tem as bagunceira Quando elas passam O bom logo abrisa Bagunça os vagabundo Te arrasta e nem avisa Sedução no olhar Seu corpo é pra contemplar Desfila com malícia Gero que alicia Linda tipo top Dessas que vicia Cada uma é única Valor inestimável Se tá com eletron Você perdeu Lamenta As garotas sabem provocar Quando elas passam Eu paro pra olhar Quero as garotas sim Aqui perto de mim São elas que fazem o mundo girar Porque eu quero as garotas G-A-R-O-T-A-S Mas garotas G-A-R-O-T-A-S Mas garotas sabem provocar Quando elas passam Eu paro pra olhar Quero as garotas sim Aqui perto de mim São elas que fazem o mundo girar Porque eu quero as garotas G-A-R-O-T-A-S Mas garotas G-A-R-O-T-A-S Vem cá G-A-R-O-T-A Vem cá G-A-R-O-T-A Não paro de olhar, não canso de olhar Por onde for garotas vão sempre reinar Então deixa elas passar, deixa elas desfilar Tenha magia de hipnotizar Não paro de olhar, não canso de olhar Por onde for garotas vão sempre reinar Então deixa elas passar Cuxa garotas, Cuxa garotas Cuxa garotas Cuxa garotas Cuxa garotas Mano, olha o tamanho dessa fila Não, não, não Já liga os amigos de vocês, cara A gente tem que entrar Não, é cinco pra um Melhor a gente pegar uma bebida Porque a fila tá enorme Ai, não, não, não Eu vou entrar Vamos ali, vamos ali